Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Olha, a Tia Naís aqui novamente para darmos continuidade a essas atividades. E hoje nós iremos fazer uma atividade bem legal lá na unidade Brincadeira das Artes, página 41, onde nós iremos trabalhar com linhas. Vamos contar quantas linhas tem aqui. Uma, duas, três. Três linhas. Olha o número três. Três linhas. Vocês irão fazer essas linhas do jeito que vocês deram conta, tá bom? Olha aqui. A primeira linha é a linha ondulada. Vamos fazer ela no quadro? E vocês irão fazer ela aqui, ó. Tá bom? A senhora vai fazer a linha ondulada do quadro. Vou lembrar. A linha ondulada você vai fazer assim, ó. Super fácil de fazer. A próxima linha é a linha reta. Vocês irão fazer a linha assim, ó. Reta. E a próxima linha é a linha quebrada. Olha, ela vai lá em cima, desce e... A linha quebrada. Então, a nossa atividade de hoje é trabalhar nas três linhas. A linha ondulada, a linha reta e a linha quebrada. Vocês irão fazer essas linhas aqui, ó. Nesse espaço em branco, tá bom? E mandem fora que a Tia Naísa quer ver todas as atividades que vocês estão fazendo, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.